O nome do bairro Abranches surgiu em 1873 com o nome de Santana de Abranches. Santana como uma referência à Nossa Senhora Santana, muito cultuada pelos imigrantes poloneses e que é a padroeira da plantação de batatas. Doutor Abranches era o presidente da província na época em que se deu o consentimento para que esses imigrantes poloneses se estabelecessem na região do atual bairro Abranches. Por isso, Santana do Abranches. A dica de visita aqui na região do Abranches é o Parque das Pedreiras, formado pela Ópera de Arame e pela pedreira Paulo Leminski. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe outras viagens. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe outras viagens.